O que é mais difícil conselhar no começo do casamento? Vocês estão juntos há quanto tempo? Beijos! Eu acho que é o financeiro, porque você está acostumado a lidar com o seu dinheiro sozinho, você não tem as contas de casa para pagar, você não está acostumado a ter aquele valor fixo mensal de gasto. Foi o mais difícil, a questão financeira. A gente estava acostumado a estar na casa da mãe, não ter que ajudar, eu no caso dava um pouquinho nas contas de casa, mas nada como manter uma casa. É, pagar aluguel, pagar energia, comprar comida, vai assim, mais da metade da renda só para manter a casa. Então, no começo foi difícil, mas a gente se acostumou, hoje a gente consegue viver bem, a gente paga todas as nossas contas e ainda faz tudo que a gente tem vontade e a gente não tem um super salário, não é rico nem nada disso. A gente tem um salário razoável, normal, de uma pessoa normal e a gente consegue viver bem com esse salário que a gente ganha. É só uma questão de saber o que gastar o dinheiro, porque tem gente que ganha super bem e vive sem dinheiro, vive cheio de conta, é só saber se organizar mesmo. Ellen.se Oi, Nath. Gostaria de perguntar para ele se ele acha que você gasta muito em produtinhos de beleza. Se vocês são vaidosos e como a divisão dos gastos em casa? Se ele sabe cozinhar algo e te ajuda em casa nas tarefas do lar? O que vocês fazem de diferente para sair da rotina do dia a dia? Beijos. Nossa, começo de conversar aqui. Se ele acha que você gasta muito com produtos de beleza? Eu acho que não, eu acho que ela já gasta um valor ok com produtos de beleza. Ela, querendo ou não, ela deixa de gastar com outras coisas para gastar com isso. Ela não compra tanta roupa, não compra tanto calçado. Claro que ela gasta com isso, mas ela deixa de gastar com algumas coisas para poder gastar com os produtos dela, que é o que ela mais gosta. Se vocês são vaidosos e como é a divisão dos gastos em casa? Sim, claro que ela é bem mais vaidosa que eu. É só a barba mesmo que eu tento manter ela bem aparada e o cabelo que às vezes eu corto, mas também eu sou bem preguiçoso com o cabelo. É, eu que mais compro os produtos de beleza para ele e aí ele acaba usando. Se fosse por ele, eu acho que ele não compraria não. Cosméticos e coisas assim. Se ele sabe cozinhar e se te ajuda nas tarefas. Sim, eu sei cozinhar. Geralmente eu cozinho no domingo porque a Nadia ela chega primeiro que eu em casa durante a semana. Ela vai adiantar no almoço e eu vou ajudando quando eu chego. Então no domingo, que é o dia que ela tira para gravar, para editar, é o dia que eu tive para fazer o almoço para ela. Tá, e as tarefas do lar? A gente divide quando a gente faz. Eu não acho que é questão de ajudar, que em casa não tem isso. A casa é nossa e nós dois fazemos as coisas. A gente fala, ah, hoje eu faço isso, hoje você faz aquilo, a gente pega. Vamos pegar para fazer? Vamos. Então eu faço isso, você faz aquilo. Nós dois ao mesmo tempo estamos fazendo serviço, entendeu? Dificilmente alguém às vezes está, ah, às vezes está lavando uma louça, o outro está aqui sentado. Mas se a gente fala, vamos limpar a casa? Eu falo, eu limpo tal, 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 você limpa tal, tal, tal. E assim vai até que a gente termine de limpar a casa juntos. Ana Paula Pedroso Zizinho. Lá vai. Robson, uma vez você quebrou uma make da Nadia e ela ficou doida? Ela contou para a gente, ela é sempre brava? Responde e sai correndo se precisar. Responde e sai correndo. Eu quebrei e ela ficou louca mesmo. Ela ficou muito brava. Porque era novo. Eu fiquei brava porque era novo, eu nem tinha usado. Ela ficou brava porque eu estava, ela tinha gravado e deixou, e na outra casa a gente fazia um esquema, colocava a penteadeira, uma mesa num lugar e tal. E eu fui mover a mesa, a gente chegou tarde para lá para a gente poder dormir e eu acabei quebrando o negócio. Ela ficou muito, muito brava. Eu fiquei brava, chorei, não sei o que, depois eu pedi desculpa para ele, mas era um produto novo, eu nem tinha usado. Aí no fim ele quis comprar outro e eu acabei não querendo e aí pronto, só foi na hora ali da raiva mesmo. Eu queria saber, amaraliz.blog. Eu queria saber o que o seu marido acha sobre você ser consumista. Muitas perguntas sobre isso. Eu já falei, eu não acho que ela é tão consumista assim. Eu acho que quando a pessoa é consumista, ela deixa de fazer o essencial, deixa o essencial para poder consumir, comprar aquilo que dá prazer para ela. A Nadia nunca deixou de pagar uma conta, hoje eu não vou pagar a conta de energia para poder comprar maquiagem, não. A gente sempre pagou nossas contas, ela compra bastante, compra as coisas dela, compra, só que também é num limite aceitável. Ela não gasta metade do salário dela só com maquiagem. Suelen Underline Rocha Oi amiga, minha pergunta é, quanto tempo estão juntos, quantos anos de casada e quanto pretende ter filhos? A gente vai fazer 10 anos juntos em dezembro de 2007, a gente se conheceu, então em dezembro de 2017, 10 anos juntos. A gente tá casado, vai fazer 5 anos em agosto agora e quando pretende ter filhos, não sei, tá? Não é uma pergunta que todo mundo faz, mas é uma resposta que eu não tenho. Vânia GS Tome Robson, a Nadia é brava? Não, ela não é brava. Às vezes ela tem cara, como eu já falei, ela tem uma oportunidade muito forte, mas ela não é brava. Não, eu não sou uma pessoa briguenta, eu sou muito tranquila, eu consigo lidar com situações estressantes no trabalho, eu lido com pessoas grossas, mas no caso eu me considero bem calma, bem tranquila. Eu só tenho um jeito de falar que dá a entender que eu sou brava, mas eu não sou brava. Silvana de Moura Nadia, se você pudesse escolher um lugar pra morar, qual seria? Ou onde vocês moram já é bom? Se fosse no Brasil, eu escolheria Curitiba. Com certeza. Se fosse fora do Brasil, eu escolheria, sei lá, Miami, nos Estados Unidos. Eu adoro aquela cidade, acho incrível, deve ter muita gente que fala muito brasileiro, muito latino. Eu adoraria morar lá, tem praia, eu adoraria morar fora do país, mas se fosse pra escolher dentro do país, eu escolheria Curitiba. E sobre a cidade que eu moro, eu não gosto daqui, só que a minha família inteira tá aqui, minha casa, minha vida, meu trabalho. É difícil você largar tudo e ir pra um lugar que você não conhece ninguém, eu sou um pouco covarde. Então, assim, eu não gosto daqui, mas eu acabo vivendo aqui mesmo. Vanessa Alves Robson, como você enxerga a Nath? Adianto que já é muito fofa ela comprar perfume, desodorante e coisas para o cabelo. Um cuidado bem lindo. Às vezes ela tem esse jeito mandão dela, esse jeito de... que as pessoas pensam que ela impõe e tal. Ela é uma pessoa muito preocupada com as pessoas que ela gosta, sabe? Todo mundo que... a família dela, o pai, a mãe, até as minhas irmãs, a minha sogra, ela se preocupa muito. Só que ela não gosta de se intrometer na vida dos outros. É, eu também não gosto que se intromete na mão. Sabe? Se você chegar e pedir ajuda pra ela, ela vai fazer o possível pra te ajudar e eu acho isso muito legal nela, sabe? Eu... uma pessoa determinada, se ela tem algum objetivo, ela vai pra frente, ela... não descansa até conseguir. Eu acho que ela é uma pessoa... o exemplo deve ser seguido. Na questão de determinação. Ah, eu não sou tanto assim também. Sim, quando você tem um objetivo, se você quer fazer alguma coisa, você vai. Você não passa. Porque eu sou decidida, assim. Na verdade, eu sou indecisa e decidida ao mesmo tempo. Eu demoro pra me decidir. Mas quando decide... É, a partir do momento que eu quero aquela coisa, eu vou atrás. Às vezes tem que ficar cutucando ela até ela tomar a decisão. Mas se ela tomou a decisão, ninguém segura essa mulher. Tá. Luciene Vieira, 29. O que ele acha do seu lado consumista por ter tanto batom? Ele acha desnecessário ou entende numa boa? Eu não entendo porque a pessoa tem que ter 10 batons rosa. Mas tudo bem. Tô brincando. Eu falo pra ela que ela tem... Realmente, ela tem muito batom, ela tem muito perfume, ela tem muito tudo. Tá. Mas é comprada, como eu já falei. A gente compra com desconto de revendedor. A gente compra depois de precisar muito. Agora ela tá ganhando bastante coisa. E... Eu acho legal, sabe? Eu acho que às vezes... Por exemplo, os batons, pelo menos... Tem uns que são parecidos. Mas ela vê a diferença. O homem não consegue ver a diferença. Ela diz que tem diferença no tom, mas beleza. Tudo bem. A Daniela Português. Gostaria de saber quantos batons você tem, mulher. Se é que você sabe. Não, eu não sei. Mas pode colocar aí em torno de uns 300, com certeza. Cris Garcia. Pretende ter filhos? Manda beijos. Beijos. E eu já respondi essa pergunta. É uma das perguntas que eu mais recebi. Eu nunca pretendi, não. Mas agora eu tô começando a pensar. Leiliane Mendes Pereira. Gostaria de saber se você tem não vontade de ter filhos. Ou se terá e quando. Ter vontade eu nunca tive. É aquela coisa que eu falei. Tem gente que sonha em ser mãe. Desde pequena. Gosta de criança. Pensa em casar. Pensa em ter filhos. Eu nunca fui assim. Eu nunca planejei minha vida. Eu nunca me imaginei sendo mãe. Eu nunca tive essa vontade. Mas eu também não descarto a possibilidade. Porque já estamos bastante tempo juntos. Bastante tempo casados. Uma hora pode ser que eu tenha vontade. Mas sei lá. Eu não tenho uma data, como eu falei, planejada. Eu não sou uma pessoa de planejar nada. Suzy Laisla. Você é super sincera. Sem papas na língua. Como lida com as críticas? Eu ignoro. Porque eu acho que ninguém tem que opinar nada com relação a minha vida pra começar. E quando a pessoa fala, simplesmente eu ignoro. Porque se eu ficar dando moral, é pior. Entendeu? Uma coisa é a pessoa vir falar, dar uma sugestão. Falar sobre o canal. Alguma coisa que eu possa melhorar. Eu vejo numa boa. Agora a pessoa vir falar merda pra mim. Vim querer me criticar. A vontade que dá é de mandar pra puta que pariu. Mas eu não mando. Porque eu vou estar fazendo o que a pessoa quer. Eu vou estar descendo o nível dela. Eu vou estar caçando emprego com ela. Então quando é uma ofensa muito grande, eu apago. Quando é uma crítica sem sentido, eu deixo lá e dou risada. Eu aprendi a não me importar com o tempo. Entendeu? Porque realmente, parece que quanto mais autêntica você é, mais sincera, mais as pessoas não gostam. Parece que as pessoas querem que você seja igual a todo mundo. Que você seja aquela pessoa submissa, que tá ali aceitando a palavra e ficando quieta chorando. Mas comigo não é assim. Na verdade, isso incomoda as pessoas, né? É, talvez o fato de eu ser o mesmo me incomoda. Mas eu não tô nem aí, cara. Eu não vou deixar de ser o que eu quero. Não vou deixar de fazer as coisas que eu quero. Por causa de opinião alheia. Então eu já aprendi a viver com isso no canal e fora dele. Eu não me importo com a opinião das pessoas. Eu quero que se dane. Eu faço da minha vida o que eu quero. Eu só quero opiniões e ajudas que possam ser úteis. Se a pessoa tá simplesmente destilando o veneno dela, eu quero mais a que se dane. Eliane Ramos. Eu não sou uma pessoa sonhadora, mas eu tinha muita vontade de morar fora do país. Mas é como eu falei, eu acho que é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Então eu não fico alimentando isso, tá? A minha profissão é contabilidade. Sou formada em contabilidade. Sempre trabalhei na área, desde que eu me formei. Eu não fiz curso de maquiagem. Nunca fiz curso nenhum. Tudo que eu aprendi foi assistindo vídeos e treinando. Porque você se maquiar, você conhecer o seu rosto é o principal. Você ir testando novas técnicas, testando novos produtos. E cada dia mais eu tô aprendendo. Eu tô longe de saber tudo. O que eu mais gosto é pele. Então eu sei um pouco mais sobre pele. Mas olhos eu não domino. Eu não sou muito de fazer maquiagem nos olhos. E assim... Não pretendo também ser maquiadora. Eu já pensei no caso. Já pensei em fazer um curso. Já pensei em maquiar outras pessoas. Mas o que eu gosto mesmo é gravar vídeos. Eu acho que eu não me daria bem trabalhando como maquiadora, não. Eu comecei a me maquiar faz muito tempo. Desde cedinho, desde nova. Eu sempre gostei de maquiagem. Só que minha mãe e meu pai não deixavam eu usar. Quando eu comecei, assim, a ter um pouco mais de dinheiro. Porque quando era eles que compravam as coisas pra mim. Eles não deixavam eu comprar nada, não me dava. Quando eu comecei a ter meu dinheirinho lá pros 14 anos e tal. Que eu ajudava em casa e minha mãe me dava dinheiro. Eu comecei a comprar. Aí eu comecei a vender a avó pra poder comprar minhas coisinhas. Sempre foi assim. Desde sempre. E assim... Eu comecei a aprender a me maquiar já depois de adulta. Com 21 anos eu comecei a levar a sério. Quando eu comecei a descobrir esse mundo de canal, de blog. E eu sempre fiz porque eu não gosto da minha pele. Porque eu não gosto de espinha. Eu sempre tive esse problema. E a minha intenção era esconder esse defeito que eu tinha. Eu sempre também gostei de batom escuro. Desde sempre. Então esse gosto surgiu que... Eu não sei. Sempre, desde pequena, eu sempre gostei. Já nasceu comigo isso daí. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa. Se já fez curso, não. E também não pretendo. Porque eu não tenho intenção de trabalhar na área. Eu quero só me maquiar. E eu posso aprender a me maquiar. Me maquiando cada dia a mais. Eu vou melhorando. Você gosta de contabilidade? Gostaria de ter feito outra faculdade? Eu gosto de contabilidade. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de matemática, cálculo e tal. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito contabilidade. Apesar de trabalhar... Gostar de trabalhar com isso não é uma profissão reconhecida aqui na minha cidade. É uma coisa que tem muita responsabilidade por um salário que não é compatível. Então hoje, se eu fosse voltar no tempo, eu não faria. Eu não sei também falar pra vocês o que eu escolheria. Mas eu não escolheria a contabilidade, não. Justo Pathy 23. Onde você guarda os seus batons? Eu tenho organizadores de acrílico, que eu guardo os batons em bala. E os batons líquidos. Agora eu comprei uma cestinha e eu guardo todos eles em pé. Antigamente eu guardava eles na gaveta da minha cômoda ali, que eu fiz de penteadeira. Quem quiser ver, já tem um vídeo da minha coleção de maquiagem do ano passado. Eu vou deixar linkado no card. Taco Ele perguntou de novo. Pretende vir a São Paulo em breve? Não, amigo, porque eu trabalho. Eu não tenho como ficar viajando. Nem dinheiro, nem tempo de ficar viajando. Eu tenho trabalho todos os dias, eu não posso ficar viajando. Justo Pathy. Você gosta das atividades na sua casa? Você que faz atividades na sua casa, você gosta? Eu e o Robson que fazemos. E eu odeio, com todas as minhas forças, fazer qualquer serviço doméstico. Eu juro que se eu tivesse condições, eu contrataria alguém pra fazer as coisas aqui. Porque eu odeio, eu odeio cozinhar, eu odeio limpar, eu odeio lavar. Qualquer coisa assim, eu odeio. Érica Silva 1. Gostaria de saber sua religião. Eu não tenho nenhuma religião. Justo o Pathy já perguntou umas 10 coisas. Você tem amizade de infância? Muitas amizades de infância? Tenho. Muitas não, mas eu tenho amizades de infância, aliás, são as que eu considero. Porque amizade na vida adulta é muito difícil de cativar. Eu tenho algumas poucas, mas eu tenho sim amigas de infância e são as que eu mais considero. Oi.belezura. Onde você guarda tanta make? Qual sua profissão? O que gosta de fazer nas horas vagas? Como lida com os comentários negativos? O que motivou fazer vídeos pro YouTube? Eu guardo naquela minha penteadeira cômoda, ali, um pouco. E tem um armário que eu guardo a maioria das coisas, que eu já até mostrei em vídeo. Como eu falei, vai estar linkado aí no card. Qual sua profissão? Contadora. O que gosta de fazer nas horas vagas? Assistir série, gravar vídeos e ficar à toa aqui em casa. Como lida com os comentários negativos, eu ignoro. E o que motivou fazer vídeos pro YouTube? Sei lá, a vontade de falar sobre isso. Porque eu não tenho ninguém aqui, nenhuma amiga, que gosta de maquiagem tanto quanto eu. Então, era vontade de compartilhar isso com alguém. E eu compartilho com vocês. Então, foi isso. A Justo Bate perguntou também qual seu signo peixes. Marcela DPS. Qual a sensação quando eu recebi o meu primeiro dinheirinho com os vídeos? Eu fiquei super feliz. Demorou horrores pra juntar. Mas, no fim, eu acabei usando dinheiro pra pagar a conta. Então, eu não podia aproveitar tanto. Até hoje, eu não consegui aproveitar tanto o dinheiro do YouTube. Sempre que eu tenho dinheiro pra receber do YouTube, eu acabo precisando pra alguma coisa. E eu tô usando esse dinheiro normal pra fazer outras coisas. Porque eu gasto meu salário pra comprar maquiagem. Então, esse dinheiro, se por acaso eu estiver precisando pra alguma outra coisa, eu uso normalmente. Mimi Underline Abreu. Oi, Nadia Rosa. As pessoas da sociedade sabem do sucesso que você é. Afinal, você é seguida por pessoas de todo o Brasil. Olha, eu não considero que eu faço sucesso. Mas as pessoas próximas de mim sabem. Eu acredito que nenhuma me acompanhe, assim. Porque aqui não tem tanta gente que vive esse mundo, entendeu? Tem pessoas que conhecem, pessoas que são youtubers, pessoas que assistem. Mas eu acho que ninguém que me conhece pessoalmente sabe, assiste, é minha fã. Minhas amigas daqui, algumas assistem algumas vezes. Mas, sei lá, eu não considero que eu faço sucesso, como eu falei aqui na minha cidade. As pessoas não me conhecem como blogueira. Então, não. Monalisa Underline Mas. Qual produto de make você mais gosta? Produto, nome e marca. Nossa, cara. Uma pessoa que tem tanto produto, essa é uma pergunta muito difícil. Sinceramente, eu não sei responder, tá? Eu gosto de muitas coisas. Casou com quantos anos? A Bia, ponto estilizada, casou com quantos anos, tem filhos. Casei com 22 anos, não tenho filhos. Monalisa Underline Mas. O que você considera mais importante para ser amiga de uma pessoa? Eu acho que a pessoa ser verdadeira. Porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. E eu odeio a pessoa falsa, eu odeio falsidade. Eu acho que tem defeitos, todo mundo tem defeitos. Eu consigo lidar com defeitos normal, porque eu também tenho os meus. Mas uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que tenta te enganar, que tenta te deixar mal. Eu não consigo lidar com isso. Então, são pessoas que eu me afasto. Monalisa Underline Mas. Se perguntou de novo. Você gostaria de ter uma linha de maquiagem, se sim, com qual marca? Cara, isso é uma coisa que eu nunca imaginei. Não imagino que isso vai acontecer. Então, eu não sei. Eu acho que eu gostaria, mas não é uma coisa que eu acho que algum dia vai acontecer. Então, eu nunca pensei seriamente no caso. Com qual marca? Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não faço ideia. Eu não acho que isso algum dia vai acontecer comigo. Então, eu nunca pensei no caso. Sueli, 6595. Você gosta de cozinhar? Qual a sua comida preferida? Eu não gosto de cozinhar, não. Mas eu gosto de comer. A minha comida favorita é churrasco. Eu amo churrasco. E doces, em geral. Qualquer doce. Eu amo doce. Julia, Underline Cardoso, Underline P. Você e seu marido pretendem ter filhos? Maria Reis perguntou também. Você pretende ter filhos com quantos anos? Gente, eu não pretendo. Não tenho nada planejado na minha vida. O dia que eu quiser ter filho, eu vou ter filho. Mas até agora eu não quis ter filho. Eu não planejei ter filho. Então, até agora eu não tive. A Maria também perguntou se eu ainda tenho amizade com aquela moça de longe. Você passou uns dias na casa dela. Sim, a Vani. Eu tenho amizade com ela ainda assim. Priscila Pereira. Como e por que você começou a se interessar por maquiagem? Eu me interesso por maquiagem desde que eu me entendo por gente. E o principal, como eu falei, é o problema com a acne. Isso me motivou a querer melhorar cada vez mais e aprender mais sobre maquiagem. Amaraliz Blog. Fala mais sobre você, tipo, quanto tempo é casada e pretende ter filhos. Sou casada há 5 anos e sobre ter filhos eu acho que eu já respondi umas 10 vezes. Então, eu acho que já falei o suficiente. Eu, Renan Cardoso. Um local pra viajar. Ai, gente, eu não sou muito de viajar. Eu acho legal viajar, mas eu não tenho, assim, nossa, viajar pra tal lugar, viajar pra tal lugar. Se eu pudesse, eu voltaria pra Curitiba, porque eu amei demais aquela cidade. Eu queria morar lá, eu queria visitar mais vezes, eu queria conhecer mais. Santos Crislane. Você, como você aprendeu a se maquiar também? Tem curso? Mulher, diz aí. Não tem o curso. Eu aprendi a maquiar sozinha. Vendo vídeos e treinando. Eu, Renan Cardoso. O único produto de make. Meu Deus do céu, você quer me matar com essa pergunta, né? Eu acho que se eu pudesse escolher um único produto, eu escolheria base. Porque eu tenho uma neura muito grande com a minha pele. E um batonzinho, vai. Uma base e um batonzinho. Pelo amor de Deus, deixa eu escolher dois. France Underline e Raida. Um vício. Cara, eu não sei se eu sou viciada em alguma coisa. Eu gosto de muitas coisas, mas eu considero o vício como uma coisa ruim que te atrapalha. Olha a Hannah aqui, gente. Fica aqui, linda. Não, mãe. Deixa eu dar uma paixadinha. Tchau. Fui. Aqui a Dor perguntou, você já usou crioula? Não, nunca usei crioula. Gosta de cozinhar, não gosta de cozinhar. Renan Cardoso perguntou de novo, com a base que não vive sem, pode ser três. A base Matifique da Natura Una, eu vou colocá-la em primeiríssimo lugar. E tem muitas outras que eu gosto, mas se eu pudesse ter só uma base, eu escolheria essa. A Pathy Ferre perguntou, sempre vejo você falando que está no trabalho. Gostaria de saber aonde você trabalha. Eu trabalho num sindicato de professores de uma universidade, tá? Karine Souza Rocha, qual marca de maquiagem gringa que você não conhece, nenhum produto e gostaria de testar, conhecer? Aquela marca Colourpop. Eu acho muito legal as pessoas postando qualquer coisa sobre essa marca e me parece ser uma marca gringa baratinha, então eu gostaria de conhecer. Silvana de Moura, qual foi a make mais cara que você já comprou? Valeu a pena? Eu não sou de comprar tanta coisa cara, hoje eu não compro nada caro. Teve uma época que eu comprava algumas coisas caras na Sephora, eu já comprei algumas coisas da MAC. E a coisa mais cara que eu já comprei foi as paletas Naked. E na minha opinião vale sim super a pena. Ribeiro Gizianha, por que decidiu emagrecer? Porque eu não estava me sentindo bem comigo mesma, eu não conseguia me reconhecer, eu me olhava no espelho e não gostava do que eu estou vendo. Eu acho que você tem que se sentir bem com você mesma, independente do peso ou qualquer coisa em você, entendeu? Se você está incomodado com alguma característica sua, seja ela qual for, você tem que mudar. Então isso me incomodava muito, eu não conseguia me sentir bem e eu resolvi emagrecer, foi isso. Fabiola e Stephanie, como você se organiza financeiramente para comprar make? O que seu esposo... Esposo. O que seu esposo acha sobre isso? Como eu já falei, eu pago as contas todas e o dinheiro que sobra eu compro maquiagem, eu tenho um valor estipulado para pagar no cartão de crédito e meu esposo acha normal, ele já respondeu várias perguntas sobre isso, a gente nunca teve problemas financeiros por causa das minhas compras de make. Adriana Ribeiro 18, você tem vontade de ser mãe? Eu nunca tive vontade de ser mãe, tá? Estou com 27 anos e até hoje eu nunca tive vontade de ser mãe, não é um sonho que eu tenho, eu não tenho não, não. Muitas perguntas sobre filho, gente, eu não vou ficar lendo todas porque esse vídeo já está com uma hora. Blog pão com ovo, como é tua personalidade? Eu tenho personalidade muito forte, eu sou verdadeira, eu não saio falando tudo o que eu penso porque eu respeito as pessoas, eu respeito o espaço das pessoas, mas eu não consigo mentir, não consigo enganar ninguém, eu respeito demais as pessoas, eu quero o respeito em troca, se alguém vir falar comigo eu jogo a real, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que só por ser sincera chega apontando o dedo na vida dos outros, eu jamais faço isso, eu respeito demais as pessoas, independente da minha opinião, eu não vou sair falando nada pra pessoa, apesar de eu ter personalidade forte, eu não acho legal você se meter na vida dos outros. Tá, Líndia? Tenho curiosidade de saber com o que trabalha e como aceito seu estilo despojado no seu ambiente de trabalho, porque eu não saio do cor de boca do meu trabalho, é um saco, beijo e adoro seu canal. Então, eu sempre trabalhei em lugares que nunca deu problema com relação a isso, eu acho que porque desde sempre as pessoas já viram que eu uso maquiagem forte mesmo, e visto do meu jeito mesmo, ninguém nunca falou nada nos lugares que eu trabalhei, então eu nunca tive problema, sempre trabalhei em escritório, né, então, sei lá, nunca tive problema nenhum, ninguém nunca reclamou. Gente, já respondi muitas perguntas, a maioria era sobre filhos, eu vou gravar uma segunda parte falando do canal, falando sobre perguntas relacionadas ao canal, eu acho que a maioria das dúvidas era essas que a gente já respondeu, sobre nosso casamento, sobre filhos, e sobre como a gente lida com a questão do dinheiro, né, porque muita gente me considera extremamente consumista, gastadeira, esse tipo de coisa, eu não tenho como responder todas as perguntas, porque ainda tem muitas, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da participação do Robson, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal, se vocês querem mais vídeos com o Robson, pede aí, dê sugestões pra gente gravar junto, tá? Muito obrigada por ter assistido, um grande beijo e tchau, tchau!